Fala pessoal da The English Room, estamos aqui com mais um episódio do nosso Fast & Curious e hoje eu vou falar pra vocês sobre alguns recursos do YouTube que alguns de vocês já conhecem, outros não. São dois recursos, na verdade, que vão ajudar a turbinar o seu inglês. O primeiro recurso já é mais manjado, as pessoas já sabem que existe, mas vale a pena reforçar que é o recurso de Captions. E aí como você pode usar isso, né? Essas Captions, ou legendas, elas são possíveis de serem ativas tanto no idioma original, e daí fica como sendo autogeradas, ou se estiver disponível você pode ativar também em português. E aí valem pra duas coisas diferentes, claro. Se você estiver assistindo um vídeo em inglês e ativa legendas em inglês, isso vai ajudar você a melhorar a sua compreensão e a melhorar o seu entendimento dos textos, da forma como as frases são criadas, esse tipo de coisa. Se você ligar a legenda em português, isso vai ajudar você a entender a história no geral e vai ajudar você também a sacar algumas traduções de expressões que podem ser meio difíceis de você simplesmente entender por contexto. Eu sou um pouco contra traduções, mais se você já é um aluno avançado que não tem hábito de traduzir, esse recurso é bem-vindo. Se você ainda é um aluno iniciante ou intermediário, utilize sem legenda. Se você é um aluno intermediário para avançado, utilize legendas em inglês. E se você é um aluno avançado para fluente, pode usar a legenda em português sem medo de ser feliz. A questão aqui é a seguinte, nossa, mas eu vou usar sem legenda, sendo básico? É isso aí, porque aí você vai aprender como a forma, a forma que é falada e você vai conseguir repetir aquilo sem sotaque. A ideia aqui é pegar conteúdos, se você é básico, que você já conhece em português e assistiu-los em inglês. Por exemplo, filme do Forrest Gump. Você está careca de assistir esse filme na Globo, na Sessão da Tarde e tal, você já sabe de toda a história. Então, se você assistir ele sem legenda em inglês, não vai ser um grande problema. Você vai entender toda a história porque você já sabe ela. E aí você vai conseguir focar mais na pronúncia, no entendimento do que está sendo dito por contexto, vai conseguir deixar aquele hábito da tradução para trás. Agora, se você é intermediário, você pode usar a legenda em inglês para te favorecer a criar novos tipos de frases. Sair daquela frase que é uma estrutura comum em português português e começar a adotar frases que são estruturas comuns em inglês. Por exemplo, I like going to the mall. Quando você fala, I like going or I like studying. Quando você fala isso, fica claro que essa estrutura não existe em português. A gente não usa exatamente essa estrutura em português. Você produz uma palavra por palavra. Mas, se você está assistindo um filme quando a gente lê em inglês, você vai sacando essas estruturas. Você vai sacando, ah, não é só para press não e contínuos que eles usam isso. E aí você pode usar essa questão como quando você já tem o inglês intermediário porque o seu inglês não vai ficar tão contaminado assim pelo que você está lendo. Quando você é básico, se você lê isso, você vai pensar em studying. Estudie em... Quando você é avançado ou intermediário, você lê e você já sabe o que é studying. Você não vai ficar, ah, studying, studying. Então, você não vai contaminar o seu inglês com sotaque. E aí você pode já começar a usar isso. E por que não usar português? Porque ainda há o risco de você começar a traduzir tudo. Quando você já é avançado, você ganha mais liberdade. Então, você pode tanto assistir sem legenda porque você vai entender. Você vai assistir com legenda em inglês e vai aprender novas estruturas tranquilamente. Ou você pode assistir com legenda em português para aprender aí phrasal verbs, expressões que não são comuns no português ou até mesmo tradução de expressões, né? Então, por exemplo... Mas, hold your horses, we're not talking little green men. Scientists actually mean little microbes. Você vai sacando como que as expressões mudam de um de um para o outro e você não vai ficar naquela de trazer palavra para palavra e tal porque você já tem um livro. O segundo recurso é muito interessante para quem tem dificuldade com listening. E ele é a capacidade do YouTube de reproduzir diferentes velocidades. Atenção 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 Então, eu, por exemplo, gosto de ouvir duas vezes. Eu sempre ouço os vídeos duas vezes mais rápido do que eles foram, de fato, gravados. E isso ajuda pra melhorar o meu listening, porque se eu entendo o cara falando duas vezes mais rápido, eu com certeza vou entender ele falando na velocidade normal. E aí quando eu começo a escutar alguém que fala rápido normalmente, isso já é natural pra mim. Então, se você quer melhorar o seu listening pra ouvir pessoas que falam rápido, acelera no YouTube. Agora, se você tá iniciando, não é uma boa ideia acelerar, a ideia é fazer o oposto. Então, dá uma desacelerada lá no ritmo do YouTube e você vai conseguir ouvir em detalhes o que as pessoas falam. Só tenta não desacelerar muito, porque aí você perde também a questão de ouvir a frase como um todo. é necessário no inglês que você ouça toda a frase pra que você possa fazer sentido e pra que você não fique traduzindo palavra por palavra. falar. Então, coloque numa velocidade que você consiga ouvir a frase, mas que não seja lenta demais pra que a voz fique robótica ou também pra que não seja possível pra você ouvir uma frase inteira enquanto você estava fazendo esse estudo. É legal também você tentar repetir aquilo que você está ouvindo. E estando mais lento fica mais fácil pra você ver os movimentos da boca e conseguir repetir isso de uma forma mais precisa. Então, gente, é isso. Se você tem dúvidas sobre como fazer isso, sobre um plano de estudo em relação a isso, deixe suas dúvidas nos comentários que eu posso te ajudar. Se você quiser fazer alguma aula ou alguma coisa do tipo, me manda um e-mail, eu vou deixar aí no link da descrição. E divulga esse vídeo pra todas as pessoas que possam ter interesse nisso. Deixe também suas sugestões nos comentários pra dicas rápidas que vocês queiram receber nos meus próximos vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! nice, that are shiny, that are beautiful